Semana de muita participação popular aqui na Câmara, viu? Foram quatro audiências públicas e teve mais. Olha só, deixa seu like, segue o nosso canal, que eu te conto tudo o que rolou essa semana no Legislativo Paulistano. Agora, do Câmara em Ação! As comissões de Finanças, Saúde e Educação realizaram audiências públicas para debaterem a prestação de contas da Prefeitura referente às áreas de atuação destas comissões. Em sãopaulo.sp.leg.br, você tem acesso completo a todos estes números. Passa lá! Essa semana, a CPI da Enel ouviu um representante do Corpo de Bombeiros que falou sobre a queda de energia em São Paulo. Ficou curioso, né? Para saber o que ele contou aos vereadores? Acesse youtube.com.br Câmara São Paulo e assista a esta reunião da CPI na íntegra, além de poder conferir também uma matéria especial sobre este depoimento. E você está ligado na reforma tributária, né? Que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado? Pois é, esta semana passou em primeira votação aqui na Casa, na sessão plenária, um projeto de lei da Prefeitura que pretende adequar o sistema tributário municipal a esta reforma. Inclusive, nesta sexta-feira, teve mais cedo uma audiência pública na CCJ para tratar sobre este projeto. E você sabe que além do portal e do YouTube, a Câmara está em todas as redes sociais. Basta nos procurar pelo arroba Câmara São Paulo. É isso. Ótimo fim de semana. Tchau!